Final de ano, transição de mandatos. Nada disso. Agora as atenções estão mesmo voltadas para a presidência da Câmara Municipal de Linhares. O presidente vigente, José Cardia, irá deixar o posto e com isso uma nova eleição será realizada. Três nomes são cotados para a disputa. São eles Amantino Pereira Paiva, Tarcísio Silva e Milton Colega. Os vereadores Tarcísio e Amantino concorrerão às eleições pela chapa de Guerinos Anão. Já Milton Colega é apoiado pelo prefeito eleito Nozinho Correia. Mas tudo pode mudar. Os nomes escolhidos pelas chapas até o momento podem ser alterados. Tudo depende do proceder do caso do vereador Renato Rangel do PP, que teve seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral depois de denúncias feitas ao Ministério Público, acusando Rangel de crime eleitoral, compra de votos, durante sua campanha deste ano. Os candidatos, as pessoas que quiserem ser candidatos, têm até meia hora antes da eleição, no dia 1º, que deve ocorrer por seis horas da tarde, para se inscreverem. Então, nós só vamos saber os candidatos reais a partir de meia hora antes das eleições. Temos alguns problemas, porque com a impugnação do registro da candidatura de um colega nosso, nós só somos em 12 agora, quando na realidade deveríamos ser em 13. Então, essa semana eu vou saber a resposta de algumas perguntas. Por exemplo, vamos fazer eleição só com 12, mas se nós somos 13, como é que fica? Ou vamos dar posse ao primeiro suplente para fazermos a eleição? Mas o primeiro suplente teria posse, porque na realidade o colega que foi impugnado ainda cabe recurso, ainda vai ser julgado. E se o voto do suplente não for o voto dele, como é que fica? É possível? É válido? Essas perguntas eu não sei responder ainda. A justiça terá de me informar. Então, eu ainda tenho muitas dúvidas que eu quero esclarecer. Por quê? Eu quero fazer as coisas muito corretas, muito direitas, para evitar depois impugnações, dizer que a cardia favoreceu A ou B. Então, eu quero uma coisa muito justa. A eleição para presidente está marcada para acontecer às 18 horas do dia 1º de janeiro de 2013, nas dependências da Câmara Municipal de Linhares. E quem for eleito irá assumir o cargo imediatamente, além de já reeleger as comissões de finanças e de justiça. O processo da eleição será aberto ao público e o linharense poderá acompanhar de perto a votação para ver quem vai ser o futuro comandante da Câmara Municipal.